Ela pede que eu boto a noite toda e nunca pare Bota quando eu passo a minha língua no seu party Mas não só faça assim não, o Z na sua mão Muito menos toma conta do meu coração Mas se o assunto é reborda, liga o tubarão Com certeza ele vai trazer a solução Pra chamar do botão Colocou mais gata porque eu sou sensação Ela vem de pijama, senta aqui na minha cama Até conheceu o paraíso na arte de cavagar E a base dessa bitch, ela me chupa sem limites Toma uma dozinha, só pode se for no ar Só falta, pode bem como ninguém A falsa, mas aquela Já trabalha pro gozo, mas o pai não rame ela Vicia dando bom dia, não pode eu e ela A senhora ela tem secretos que eu vou te dizer Adora uma pegaria, tem nojo de covardia A madra que aguarda a quadrada na tag Ela me liga todo dia, tá pronta pra putaria Tudo que ela quer de mim, ela consegue Não liga pra tudo bem, só se rende bem Multiplico no meu bolso, que nota de cem Se tu sorri pra mim, vai ser meu bem A gangue tem meuzinho, tem hachi também